Oi! 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 Ei DJ Sarrar, solta o beat Oi! Solta o beat Oi! Solta o beat Oi! Solta o beat Oi! Solta o beat Escapa pega as piranha nós tem Whisky, marola e as malta de cem Na sal se pega e não se apega Não se ilude, eu não sou de ninguém Eu tô tranquilo, eu tô bem No conforto da Mercedes-Benz Chega com o resumo que eu não me ilude Suas amigas me querem também Mas eu já deixo bem claro Se é fácil demais eu descarto Tudo tem o seu preço Quando vende graça o barato sai caro Eu não tô querendo o perreco E o perreco também nem me quer De cabeça erguida e mantendo o foco A inefeita então sai do meu pé De cabeça erguida e mantendo o foco A inefeita então sai do meu pé Ela quer luxo, quer desfrutar Mas pra conseguir ela vai ter que rebolar Rebola pros criar e não reclamar Tudo tem seu preço, nóis bancou, então nóis manda Tudo tem seu preço, nóis bancou, então nóis manda Tudo tem seu preço, nóis bancou, então nóis manda Ela quer luxo, quer desfrutar Mas pra conseguir ela vai ter que rebolar Rebola pros criar e não reclamar Tudo tem seu preço, nóis bancou, então nóis manda Tudo tem seu preço, nós marcou, então nós mada Tudo tem seu preço, nós marcou, então nós mada Vizca pra pegar as piranha nós tem, o whisky, marola e as malta de cem Nós só se pega e não se apega, não se ilude, eu não sou de ninguém Eu tô tranquilo, eu tô bem, no conforto da Mercedes-Benz Chega com o resumo que eu não me ilude, suas amigas me querem também Mas eu já deixo bem claro, se é fácil demais eu descarto Tudo tem seu preço, quando vende graça o barato sai caro Eu não tô querendo o perreco, o perreco também nem me quer De cabeça erguida e mantendo o foco, é inefeito, então sai do meu pé De cabeça erguida e mantendo o foco, é inefeito, então sai do meu pé Ela quer luxo, quer desfrutar Mas pra conseguir ela vai ter que rebolar Rebola pros criar e não reclamar Tudo tem seu preço, nós bancou, então nós manda Ela quer luxo, quer desfrutar Mas pra conseguir ela vai ter que rebolar Mas pra conseguir ela vai ter que rebolar